Depois é cocai, três minutos. Senhor presidente, eu vim aqui hoje a essa tribuna pedir a solidariedade dos colegas deputados federais e deputadas federais para uma matéria que se faz de suma importância ao Brasil e aos estados impactados de forma positiva com a sua aprovação, que é do PLP 137-2015. Hoje temos aqui na esplanada movimentos do estado do Tocantins, como lá do nosso distrito de Luzimangues, na minha cidade de Porto Nacional, através da Ascom Luz, de estados do Maranhão, de estados do Pará, pedindo a compreensão dos congressistas para aprovação agora na comissão especial, que será votada às 12h30 aqui no plenário Nireu Ramos, e na sequência de aprovada comissão especial, trazer aqui o plenário da Câmara para que também seja aprovada. Não tem sentido. Hoje, na minha cidade de Porto Nacional, temos lá o distrito de Luzimangues, que já deu, sim, suas parcelas de contribuição na questão econômica, social, à cidade de Porto Nacional, com a sua estrutura já montada para ser ali um município, uma cidade e ainda ser um distrito. Para finalizar, senhor presidente, eu peço a compreensão que essa realidade, as pessoas que moram ali no distrito de Luzimangues, merecem atenção, enquanto aqui de nós congressistas, para aprovação do PLP 137, para que distritos, como também do Alto Lindo, no município de Goiatins, que está a quase 136 quilômetros da sua cidade, distrito de outros estados, possam virar municípios e ter, sim, o seu direito ao sol, como diz o outro, e ter, sim, a sua condição de poder ir ao Estado, através do governo estadual, vir aqui a Brasília, no governo federal, e pedir, por conta própria, os recursos necessários para cada vez mais melhorar a sua infraestrutura, a sua saúde, a sua segurança. Então, é por isso que eu falo, emancipa já ao distrito de Luzimangues e a outros tantos distritos brasileiros que anseiam por essa aprovação do PLP 137 de 2015. Muito obrigado, senhor presidente.